E aí galera, a Isaac tá cantando sobre as canchas e fez uma escura Dá um grite pra mim, só que não depende de homem pra porra nenhuma Sou eu que faço o meu cabelo, faço minhas formas e faço minhas Não dependendo de homem, pra porra nenhuma Não dependendo de homem Tá dependendo de homem Sou eu que faço o meu cabelo, faço minhas formas e faço minhas formas Não dependendo de homem, pra porra nenhuma Não dependendo de homem Não dependendo de homem Quem é que gosta de putaria, dá um grite Sabe por quê? A partir desse momento vai começar a putaria Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar a putaria A moreninha como é que ela tá A moreninha como é que ela tá Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Doidinha pra mim Doidinha pra mim Doidinha pra mim Tem Florinha presente aqui hoje? Tem! Tem a minha! Tem a minha pinhoca! As Florinhas! Minhas pretinhas! Check phase, bimbois! Minhas pretinhas! Minhas pretinhas! Aproveita que a mamadeira está cheia Aproveita Aproveita Brotou no clube mix a bacana usar a trope inteira Aproveita que a mamadeira está cheia Aproveita Deixa ela pensar que o meu espelho é bobin Deixa ela pensar que o meu espelho é bobin Deixa ela pensar que o meu espelho é bobin Ela vai dar pra poder passar Ela vai dar pra poder passar Ela vai dar pra poder passar Sabe por quê? Tu vem nos ver essa cana Vai te levar pra dentro Vai mentir pra caralho Só pra comer pá Ele é bacana Ele mentir pra caralho Mas ele te leva pra treta Sabe por quê? Sex, sex, sex Sex, sex, sex Sex, 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 sex Sex, sex, sex Sex, 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 sex 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 Pintão do meio Rolando vários, só no último volume Não sei porque elas gostam